Olá, meninas e meninos! Olá, meninos e meninos! Anay, de novo! Hoje nós iremos trazer farofa! Farofa! Comprei um quilo de farinha. Nesse caso, não um quilo de farinha. Mas é a música. Comprei 500g de farinha. Gente, é uma farofa simples de couve, que tem bacon e linguiça. Vocês vão ver que divina que é essa farofa. Ela é super úmida, super gostosa. Ela é simples, porém maravilhosa. Muito, muito, muito. Então, a sua farofa nunca mais será a mesma. Lápis e papel na mão. Bora lá! Gente, então vamos lá começar a nossa farofa de couve com bacon e linguiça. Eu coloquei um pedacinho dessa gordura banha de porco, caseira, para ir derretendo. Por quê? Para ajudar ali na linguiça e no bacon. Aí eu vou colocar um gomo de linguiça calabresa. Tenta pegar aquelas defumadas que é mais gostosa, né? E 200g de bacon. Aí, gente, vocês podem pôr mais ou menos. Vai o gosto de vocês, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou refogar, deixar soltar essa gordurinha do bacon e da linguiça. Abaixa o fogo, qualquer coisa. E vamos deixar ficar dourando bem, bem, bem. Aí depois eu volto, continuando aqui a receita com vocês. Agora é só ir fritando, deixar dourar bem e soltando aquela gordurinha dele. Gente, olha só como é que tá o nosso bacon e nossa linguiça aqui, né? E um cheirinho. E um cheirinho maravilhoso. Tá vendo? Vai abaixando o fogo, olha como que ele vai soltando a gordurinha dele. E essa gordurinha vai dar todo o sabor na nossa farofa. Vamos colocar uma cebola grande picada e três dentinhos de alho que tá aqui, ó. Quem gostar de mais cebola pode pôr. Eu piquei, mas quem quiser pode pôr meia lua, em rodela. Do jeito que quiser. Né? Eu deixei bem picado, assim. A cebola, quem quiser pode pôr mais, menos. Ó. Agora eu vou fritar essa cebola pra ela murchar e esse alho aqui. Aí daqui a pouco eu volto. E a nossa couve tá ali que já já eu mostro, que ela é a atriz principal. Exatamente. Gente, eu adorei a cebola. Agora eu vou colocar mais ou menos um meio copo desse de requeijão de água. Ó. Ele vai soltar esse fundinho aqui. Ó. Vai dar todo o sabor. É bem pouco, cara. Caso precise demais depois na hora que nós colocar a farofa, aí é só acrescentar, porque essa farofa ela fica bem úmida, tá? Agora nós vamos colocar um maço de couve picadinha, bem lavada, aqui dentro. Ó. Ela vai murchar, ela vai reduzir, né? Uhum. Que a couve vai sumir agora, gente. Ó. É bem rápido agora, porque agora a gente não pode... Parar de mexer. É. Ó. Pra parar de mexer, ela vai soltar a aguinha delas pra soltar essa aguinha da couve também. E nós vamos colocar um pacote de farofa pronta. A mais utilizada é aquelas com sabor com bacon. Mas eu e o Ian a gente não gosta. Não. Então a gente pega aquela que é tradicional, sabe? Aquela farofa pronta tradicional. Aquela mesmo. A mim você pode escolher a farofa pronta daquelas... Deixa eu ver se eu mostro pra vocês, ó. Olha só. Tá vendo? Farofa pronta tradicional. Tem 500 gramas. Dessas de pacotinho que a gente compra. Uhum. Ó. Olha aí. Olha que delícia, gente. Caraca. Tá bom isso, hein? Uhum. E como a couve murcha bem rápido, ela já vai soltar aquele caldo dela. Tá vendo? E o fundinho da panela também foi tudo, ó. Olha lá. Aquele fundinho que grudou a linguiça, que deu todo aquele sabor. É isso que a gente quer. Tá vendo? A farofa. A farofa. Tá ficando louca. A couve murchou. Soltou um pouquinho de água junto com aquela aguinha que nós colocamos. Então, nós vamos adicionar... Deixa eu tirar o zoom. Tirei o zoom. Tirei o zoom. Mais água. Ó. Acho que já deu. Nem vou usar tudo. Ficou, acho que umas 100 gramas ali. Uns 150. Ah, umas 150. Eu usei de 500... 350? 350 gramas. Olha que delícia, gente. Essa farofa num final de ano também, hein? Hummm. Num almoço de dia de pai também que tá vindo aí, ó. Qual o dia dos pais? É que eu não sei se essa receita vai cair no antes do dia dos pais. É, também não sei. Vou dar uma blefe aí falando dia dos pais, porque talvez já ter passado. Acho que já vai ter passado, porque vai pro fim do mês, sai. Tô gravando hoje, gente. Hoje é dia... 3. 3. Mas como eu tenho vídeos gravados, então essa daqui vai ficar programada provavelmente pro fim do mês. Hummm. Tá vendo? A farofa dá uma meio embolada, por causa da... Da couve. Da couve, daquela aguinha. E é assim mesmo que a gente quer. Ela úmida. A gente não quer que ela seque. Bem se dizer... Quem quiser pode pôr mais farofa, mas eu não quero. Não. Para deixar ela assim, mais verdinha com a couve. Olha isso, que lindo, gente. E tá pronto. Vou desligar o fogo. Ó. Não vai sal, porque a farofa já é salgada. Bake linguiça já tem sal. Quem quiser aqui pode pôr ervilha, milho. Pode pôr azeitona, se gostar. Pode pôr pimenta, né? Mas pra mim já tá bom. Agora eu vou pôr num lugar bem bonitinho e o Ian vai provar. Então, agora é a hora. Olha, gente, como é que eu pôr o pimenta. Depois uma pimenta biquinha. Aquela que não arte em cima. Quem quiser pode pôr cheiro verde também. Aquele famoso coentro, quem gosta? O Ian gosta de couve, gosta de tutela. Então, acredito que ele vai gostar. Bom, né? Fica úmida. Fica gostosa. Bem úmida, gente. Bom, né? Muito boa. Gente, acompanhado de um frango assado. Ou de uma carninha, né? Uhum. Lembra aquele augusto de domingo que faz um franguinho assado, uma farofa? Então, ó. Um churrasco. Ai, que delícia, né? Divina, gente. Bom? Muito bom. Então, gente, espero que vocês gostem. É uma receita simples, mas pro nosso dia a dia também faz uma diferença, né? Sai daquela farofa básica. Vocês viram que rende. Dá pra vocês guardarem em geladeira e comendo durante a semana. Guarda em geladeira, tá, gente? Porque vai a couve. Essa não dá pra você deixar fora. Mas eu acredito que vai acabar rápido, porque ela é muito boa. Isso aqui com feijãozinho já era. Ai, gente. Precisa mais nada. Um ovinho frito. Eu adoro ovo frito. Igual daquele com a gema molinha, sabe? Ai, gente, eu amo ovo com gema molinha. O Ian não gosta. Eu adoro. Eu adoro. Nossa, a gente tem que dar uma delícia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de Ian. Dá um joinha, dá joinha, dá joinha. Se inscreve no canal se não for inscrito. É, o Ian gostou, né? É. Gente, é deliciosa. Pode fazer que vale muito, 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 muito a pena. Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima. Tchau. Tchau.